Oi, me diz uma coisa, qual que é o óleo carreador preferido na hora de você diluir o seu óleo essencial? É importantíssimo conhecer o grau comedogênico do seu óleo carreador antes de escolher. O grau comedogênico é a classificação da espessura do óleo, ou seja, quanto mais espesso, maior a classificação e menor a absorção pela pele, mais lenta a absorção pela pele. Então os óleos mais espessos, eles formam uma espécie de uma camada de gordura, e os óleos mais finos são absorvidos rapidamente. Então se você tem, por exemplo, pele oleosa ou cabelo oleoso, é interessante utilizar um óleo carreador com o grau comedogênico baixo, que vai de 0 a 1. Nesse grupo, boas escolhas, bons óleos, são os óleos de semente de cânhamo, semente de uva, óleo de rícino e o óleo de calêndula. No grupo intermediário, que atende bem a peles e cabelos de normais a secos, e o grau vai em torno de 2 a 3, nós temos o óleo de amêndoas doces, óleo de avelã, óleo de damasco, então eles são intermediários, eles têm uma boa quantidade de gordura. O azeite de oliva também é desse grupo. E para peles muito secas, ou peles rachadas, aí um grau comedogênico mais alto, nós temos o óleo de coco, que é um dos meus queridinhos, de abacate e de macadâmia. Também, se você tem desses óleos mais espessos e quiser utilizar mesmo assim, você pode diluir em um óleo carreador mais leve, para deixar então esse outro óleo um pouco mais suave para o uso e também poder utilizá-lo. Então essa aí é uma dica para que você saiba escolher o seu óleo carreador e aproveite os benefícios desses óleos, ao invés de acabar promovendo um outro problema por conta do excesso de gordura.